Eu sou o cara que tá pitando o jogo! Oh, para com isso! Para com isso! Ah, vai tomar no c... Tem que voltar, pô! Bate na frente! Oh, oh, calma! Mas o quê? Você fala inglês? O quê? Você fala inglês? Sim, sim. Ok, tenha cuidado. Não, mas eu não encostei nele. Não, eu só vou falar uma vez. Tenha cuidado. Sai! 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 Sai, zica! Vamos! 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 Não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Vai tomar no c... O que é isso? Isso foi no corpo. Vamos, homem! Vamos, homem! Vamos! Obrigado.